Nós temos só que agradecer a oportunidade do nosso comando regional de estar nos subsidiando nessa oportunidade em comandar aqui em Alto Gárcio. Nós temos alguns desafios à frente, mas estamos preparados, contamos com a parceria das esferas municipais, no que tange poder executivo, legislativo, judiciário e também da comunidade. A comunidade é um fator importante e que integra muito o fator segurança pública, tanto que nós temos a previsão constitucional da participação social na segurança pública. Espero, nós temos algumas ideias a serem postas e tomara que elas saiam das ideias para a prática. Como o senhor mencionou, a APM também conta com o apoio de toda a população e também das autoridades municípios para efetivar os serviços, né? Sim, as parcerias entre a polícia militar e os setores públicos e o setor privado é fundamental para termos uma segurança pública de qualidade no município. Como mencionado no discurso anterior, os desafios externos existem, né? E qual é a situação de trabalhar com isso? Nós temos algumas particularidades no município, por conta de condições territoriais, extensão. Nós temos também a zona rural, que nós temos que cuidar dela também. Mas nós temos, a polícia militar tem projeto, né? O quarto comando regional tem projeto específico. E a gente irá seguir as determinações do comando regional e do comando do batalhão, do 15º Batalhão de Ataraguaia, para implementar esses projetos aqui na região. Agora, como comandante do nosso município, queria que você deixasse uma mensagem para toda a população. A população pode ficar tranquila, nós estamos preparados para a missão que nos foi dada. Contamos com o apoio da população e estamos de portas abertas para receber a comunidade, para receber as entidades representativas aqui do município e que podem contar conosco. Agora uma pergunta, tirando a farda de lado, está gostando de Alto Garças? Como que é esse sentimento? Alto Garças é uma boa cidade, o clima é um pouco ameno do que de onde eu vim anteriormente. E temos o objetivo de fazer grandes amizades aqui. Obrigado. 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 Obrigado.